Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o meu amigo Gastrogames Estamos aqui com mais uma continuação do jogo Incrível de Ancestor Bora darmos... Damos sequência aí com o jogo né pessoal, não sei o que a gente fazer Vamos... Criar mais alguma linhagem Vamos fazer uma evolução só para evolucionar Porque pelo céu tá muito difícil É muito macaco morrendo e os macacos não tem as proteínas direito Para me avançar ainda eu estou ruim de avançar Vamos tentar mais um pedido, vai A carga neural deles tá muito bom Muito bom mesmo Só que... Eu estou... Eu estou ruim pra caramba Vamos dizer assim Tem um tigre por aqui Enchendo nosso saco direto Eu tenho uma pedra Vem ali Eu tenho uma pedra Eu tenho um tigre por aqui 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 Caramba! Demorinha de afiança! Deixa eu ver onde está o bichão... Está ali você, seu bichão doido... Toméia... Galho... Queria aprender a atacar um animal... Se não eu estou lascado nesse jogo... Beleza! Agora que estou aprendendo a atacar eu morro... Caramba! Cheguei muito cruel... A gente me deu de novo... A gente me deu de novo... A gente vai me pression... Mano do céu, ou o sofrimento que é, né macaquinho? De novo, perdeu. Vamos, altera logo. Vai, altera ou... Falei muito rápido. Ah, bom. Onde é a pedra? Ah, pessoal, vou fazer um salto evolutivo, porque aqui tá muito foda. Tá fácil. Primeiro eu vou pegar aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Acho que a chance de largar o objeto após uma esquiva diminui, ok, isso é bom. Tchau. 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 Aproveitou a trauma, não esqueça do que a gente puder, nadinha, do que a gente sólida. Não sei se ele vai chegar, pegou. Duração não, deixa eu... Vamos marcar, dar luz a mais duas crianças. Dá luz a mais dois filhotinhos aí. Dá pra acasalar de novo? Então bora. Agora tem mais. Dá luz a mais duas filhotinhos. Então... Tem que segurar, né? Tem que segurar. Por que não tá dando mais? Não tá dando mais pra levar as crianças mais não, né? Ela não tá nem perto ela não tá. Agora vamos deitar. Vamos fazer uma de geração e depois uma de evolução. Quatro forces. Aqui eu vou colocar dois aqui. Qualquer é esse aqui mesmo. Chances de largar é diminuída, né? E esse aqui. Mais uma geração. E agora uma evolução. Mato. Mato. Peraí. 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 Para trás. O que é isso? Eu não entendi o que eles querem intimidar, mas não está tendo nada aqui de intimidar. Fêmea solteira. Fêmea solteira. Fêmea chã. Fêmea. Mas não. Macho, adulto, e a gente vai despedir do chão. Então você vai analisar Eu não entendi que eles estão querendo intimidar, mano Vamos fazer a evolução logo, vai Vamos agitando esse jogo Vamos sair dando de 9 milhões Caramba só isso? Oito nascimentos 34 milhões Nem saímos ainda Vamos passar o tempo Passar o vídeo Se tornou o que agora é conhecido como Sailing Topos Tonshets Uma espécie um pouco mais avançada Primeiro que está até um pouquinho mais em pé Fala que estamos em outro lugar Isso Voltamos para a cachoeira Graças a Deus voltamos para cá Temos que em um pouco mais Não se apressa Vamos começar Vamos! 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 Falar o formado Bora para terminar com aquele desafio aqui Apenas os neurônios 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 Tô na filha Olha que lindo, ó Com o tampamento bem feito aí, ó Vou fazer o mais importante agora aqui, ó Vou fazer a nossa área aqui, ó A gente conseguiu uma cama bem aqui, construí-la, né? Deixa eu ter vergonha Vamos colocar aqui, ó Depois eu andar com o neurônio de novo, né? Para os macacinhos aprenderem a ficar de pé Vou afiar umas armas e deixar afiada aqui já também Vamos lá O barril está construído, eu consigo mais uma só. Aqui é um agrupamento muito bom para ficar lá, tem muita variedade de frutas, mas é gostoso, não pode transferir os planos. Aqui é um agrupamento grande, tem a caverna, a montanha, não passou frio, não passou nada. Aqui é um agrupamento grande, só que aqui vai construir mais parricadas. Aqui é um agrupamento grande, tem a caverna, tem a caverna, tem a caverna, tem a caverna. Aqui é um agrupamento grande, tem a caverna, tem a caverna. Aqui é um agrupamento grande, tem a caverna, tem a caverna, tem a caverna, tem a caverna. Aqui é um agrupamento grande, tem a caverna, tem a caverna, tem a caverna, tem a caverna, tem a caverna. Aqui é um agrupamento grande, tem a caverna, tem a caverna, tem a caverna, tem a caverna, tem a caverna. Aqui é um agrupamento grande. Ele tem a cumaça do meteoro para cá. Acordem o descanso Mais fingers Dá um galho Dá um galho Dá um galho Pronto Agora aqui vamos só Só deitar, dormir Tem sido Que a gente vai tentar lutar contra um animal Pelo menos Do suíte Ó lixo Ainda O que é que tal galho? Aqui? Claro que tem que tomar com o bus, né? O que é isso? O que é isso? Ai, o que é isso? Eu vou virar o estômago Eu vou virar o estômago Eu vou virar o estômago Eu vou virar o peixe Tomar água, né? A cidade de injeção do estômago mesmo Vamos lá! Sozinho a saída a gente vamos castar Já sabe quem está descobrindo um pouco mais da selva Chega Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acho que aqui tem uma cobra Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Galho morto, aqui nós temos o bichinho para comer Ali está ela Não posso, eu não acertei O que é que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Puta que pariu Tá doido? Não vou conseguir não, pessoal, você tá doido Se é algo que eu percebo que eu não vou conseguir fazer nesse jogo, aí Matar esses animais de todo jeito, muito bobo, eu tô muito bobo Tem que colocar o negócio pra frente e apertar a X, é um pouco complicado, pra quem não sabe fazer essas coisas é muito complicado Vamos voltar ao campamento e vamos ver Vamos voltar ao campamento e vamos ver o que é interessante que tem pra cá agora Tem que chupar alguma coisa ou não Os alimentos usados pra limiar toxinas alimentares são mais eficazes Pra ser distribuído pela utilização de um mundo na gente sem serviço Benefícios de cura obtido ao adormecer e no local de descanso aumentado Bom Essas gerações então Capitação A carne ovíparo Bom Ótimo Ótimo É isso aí Só de geração a gente pode colocar dois pontinhos só de geração Ótimo 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 Um Ótimo Vamo fazer uma geração pessoal antes de iniciar esse vídeo Vamo fazer uma geração pessoal antes de iniciar esse vídeo Você vê que tá com um pouco marca da folhinha e tudo mais Tá com nove macaquinhos. Vamos fazer uma viração. Ah, todos os bebês que ainda não nasceram vão ser perdidos, então vou soltar a criança e tomar o bar, tá? Então sempre tem que fazer as crianças, nascer as crianças. Agora vamos fazer o salto evolucionário aqui, então vamos fazer o salto evolucionário. Não tem mais. Como estamos? Vamos fazer o salto evolucionário. Ah, mas não está crescendo. Cadê os novos ruídos? Vamos fazer o salto evolucionário. 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 Não tem mais nada. Pegar o formado, deixar. Filho por aqui é o que não fica aí, né? A gente não faz nem o macaco direito. Cadê onde estão os corpos de moto? Cadê o macaco direito ali? Cadê! 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 O que é isso? Pode, pode, faleceu... Vamos alusar mais dois... Vamos alusar mais dois... Mas dois não é mais... Quase o carro aí... Oh, seu doido! Vamos alusar... Vou dar a luz a mais... Duas gerações... O início, quais são? Faz o futuro de geração? Deve ser carro refeído e até que está legal... Evolução 14 feito... Nascimento 8... Morte 0... Desce do lago... Acho que está longe ainda de passar dos 8 milhões... Vamos lá... Vamos lá... Pó, 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 pó... É dessa aí que foi então... Gostou um vídeo por aqui... Espero que você tenha curtido... Uma beção a todo mundo... Até a próxima... Fique com beijo... E outro vídeo... Tchau, tchau... Tchau, tchau...